Bom dia Fornias, nossa review de hoje é do primeiro full álbum coreano 4 Minutes Left Vocês podem ver ele brilha muito, 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 ele tem 10 músicas Ele abre assim, você tem aqui tem um CD, é normal E aqui é o photobook do 4 Minutes Realmente adorei muito essa foto, achei ela muito bonita É diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, que também tem glitter Na verdade o CD tem muito glitter, é muito brilho E aí são muitas fotos Agora tem umas coisas muito estrelas nesse álbum, né Onde tá a mão de Jiyun? Jiyun ficou linda com os cabelos Desculpa Aqui já entra a terceira segmento de fotos E na parte da Jiyun o CD abre, o encarte abre E aqui vem todas as letras do álbum E no final os créditos Bem, é isso Espero que vocês tenham gostado E fiquem de olho no Fuel Brasil que em breve teremos mais reviews Fighting!